Vamos falar do São Paulo agora, o Tricolor em sete jogos sem vitória, título brasileiro só se for milagre, Fernando Diniz demitido na reta final do campeonato e o Tricolor vai fechar a participação com o Vizoli, o técnico interino que você vai conhecer um pouquinho mais. Quem será o novo técnico do São Paulo? Para essa pergunta ainda não tem resposta, mas esse cara aí é quem vai comandar o time amanhã contra o Ceará. Marcos Vizoli, 55 anos e décadas dedicadas ao clube. Quando eu cheguei em 78, eu não imaginava que eu poderia chegar a 2021, sendo hoje treinador de uma equipe gloriosa, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande. Vizoli passou um longo período nas categorias de base, antes de virar um membro fixo da comissão técnica em 2019. Agora, pela primeira vez, vai comandar o time principal. O que credencia é o conhecimento que ele tem desse elenco, pelo fato de ter passado quase todo o período do Fernando Diniz sendo um membro da comissão técnica. Todos os garotos que estão hoje no time principal, Igor Gomes, Gabriel Sara, Luan, já trabalharam com ele. Falar de garoto é fácil, né? Eu vou falar de um veterano, que é o Hernanes, né? O veterano é um bom sentido. Eu tive a grande alegria de trabalhar com ele na base e trabalhar aqui agora recentemente no profissional. A história do Vizoli com o São Paulo é longa e vitoriosa. Atualmente, são 99 homenageados que fizeram história no São Paulo, aqui, na calçada da fama do clube, que fica no estádio do Monubi. E o Vizoli é um deles, não o técnico das categorias de base do clube. A homenagem aqui é ao Vizoli Volante. Jogou nas décadas de 80 e 90, foi bicampeão brasileiro, tricampeão paulista. Conhece os caminhos para um São Paulo vencedor. A missão agora é tentar passar um pouquinho desse espírito vencedor para um time que ainda não ganhou no ano. Eu acho que o lado emocional dos atletas abalou bastante, com muitas coisas que aconteceram. E a gente vai tentar, durante essa semana, mudar um pouco o conceito de pensamentos, de atitudes. Ter uma equipe também, como sempre foi, competitiva, mas ao mesmo tempo alegre. O Vizoli teve pouco mais de uma semana para preparar o time e colocar um pouco das ideias dele em prática. O que eu acho que ele precisaria mexer é que o São Paulo se tornou um time previsível. De repente, colocar o Daniel Alves na lateral para que ele exerça esse corredor, já que no meio ele está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mexer na formação para que o São Paulo dê uma acordada nessa reta final. A esperança do Vizoli é a de conseguir retribuir a confiança depositada nele. Nesse momento, entregando um São Paulo diferente. Um time de muito toque de bola, de conhecimento do jogo. E, sem dúvida, você não ter medo de fazer as coisas. Você tendo esses três componentes que envolvem o futebol, você consegue, sem dúvida, fazer uma grande equipe. Vamos lá, rapaziada!